Música 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 Pra lá está aumentando Música 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 Então é nessa daqui Música 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 Acho que é naquele lado mesmo Música Música Amei a minha ep na parede da varanda, balança Eu vou, balança, eu vou Cantando, eu sou o vento E dormindo, vendo, brisa, balança Eu vou, balança, eu vou Amei a minha ep na parede da varanda, balança Eu vou, balança, eu vou Cantando, eu sou o vento E dormindo, vendo, brisa, balança Eu vou, balança Eu vou, amada minha ep na varanda Cantei o vento, já deu Um sopro de brisa leve que de bovane Quem vai sou eu Amada minha ep na varanda Cantei o vento, já deu Um sopro de brisa leve que de bovane Quem vai sou eu Amada minha ep na varanda Cantei o vento, já deu Um sopro de brisa leve, que tem o verbo e quem vai sou eu Um sopro de brisa leve, que tem o verbo e quem vai sou eu